Fala galera, Rafa aqui com um breve vídeo de Pistol Whip pra vocês, mostrando as novidades que o jogo recebeu nessa semana de forma gratuita. Então se você possui o game em qualquer uma das plataformas VR, seja na PSN, na Steam ou na Oculus, é só você atualizar o seu jogo que você vai receber gratuitamente novos conteúdos, começando aqui pela nova campanha cinematográfica, que é a Smoking Thunder, baseada no Velho Oeste, que tem 5 capítulos. Anteriormente a gente já tinha recebido a campanha Futurista 2089 e agora a campanha baseada no Velho Oeste. Além disso, o lobby também está totalmente renovado, agora a gente está numa espécie de santuário, anteriormente a gente ficava numa espécie de estúdio de cinema. A minha direita continua tendo aqui o placar de líderes. Se eu clicar aqui no Arcade, a gente pode selecionar todas as cenas disponíveis no jogo, inclusive as das campanhas. E aqui à minha esquerda também é novidade, que é o menu de estilos. O que é esse menu de estilo? Se você quiser pré-configurar armas e modificadores, agora você pode. Então se eu quiser jogar no modo clássico, que é com uma pistola apenas, e selecionar alguns modificadores que eu mais curto de jogar, eu posso até 5 modificadores. Eu posso clicar aqui no coraçãozinho, vou favoritar esse meu estilo, esse meu loadout. E quando você selecionar aqui alguma cena para jogar, ele já vai aparecer aqui em fácil acesso para você escolher essa sua configuração. Vou escolher aqui as duas pistolas, que eu mais gosto de jogar. E vou mostrar também as novidades em relação às armas. Aqui em pistolas, a gente tem todas as pistolas que o jogo já possuía, inclusive essa aqui que eu estou. Nos revólveres, são as armas inspiradas na nova campanha Smoke & Thunder, que são bem da hora. Eu curti demais jogar com esses revólveres aqui, 6 tiros em cada um deles. Você pode também customizar as cores da forma que você desejar. A gente tem as Burst Fires, que já existiam no jogo, que são duas armas. Eu acho que já existia, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas as Burst Fires são novas, cara. Essas armas são muito potentes. São armas que dão rajadas de raio e acertam vários inimigos de uma vez só. Eu tenho jogado com essa aqui, eu estou curtindo demais. E olha só que legal. A gente também agora tem armas brancas. Faquinhas, martelos, até um lápis aqui. Soco inglês. Uma ferramenta, até panela, caneca, banana, se você quiser matar os inimigos com a banana. E altera. Principalmente aqueles inimigos que aparecem no nosso caminho durante as cenas. Mas eu vou escolher aqui a minha Boomstick. Vou escolher aqui a campanha Smoke & Thunder. Vou escolher o capítulo 2. E assim, as músicas estão bem empolgantes, estão bem lançantes. Todas cantadas. Eu curto demais essa campanha aqui, Smoke & Thunder. Então joguem, vale a pena. E é o seguinte. Deixa eu tirar só a música aqui. Sigam as redes sociais aí da Cloud Red Games, que é o estúdio que desenvolve Pistol Whip. Sigam as redes sociais também do jogo, né? Do Pistol Whip. Instagram, Twitter. Porque os caras merecem. Eles têm trabalhado em novos conteúdos. Creio que vão continuar trabalhando em novos conteúdos. A campanha... Eu pude participar de uma fase de testes da campanha de Smoke & Thunder alguns meses atrás. Foi bem da hora. Agradeço demais a galera do Cloud Red Games. E eu vi a evolução, né? Agora jogando a versão final. Eu vi o quanto eles evoluíram daquela fase de testes que eu joguei até agora. Mas eu pude dar os feedbacks. Pude dar sugestões. Foi bem legal. Maior honra poder ter participado dessa fase de testes aí. Então sigam as redes sociais deles. Cloud Red Games e Pistol Whip, beleza? E é isso. Vou mostrar um pouquinho agora de uma das cenas pra vocês sentirem o gostinho da nova campanha. Cadê minha arma? Não sei por que sumiu. Agora voltou. Bora lá. Vou jogar aqui no normal. Não sei por que. Não sei por que a gente gostou. Tchau. E aí vocês estão vendo novos padrões de inimigos também, né? Principalmente esses aqui que são bem divertidos, que são os cowboys a cavalo, cara. Eles estão muito da hora. E os barris explosivos também. E dão um gostinho a mais. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu quem assistiu. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí